Opa galera, aqui é NadaPlay, hoje vou ensinar pra vocês como se faz um filtro pra separar itens no Mini World Block Art Vanillão, hein? É tipo, sem plugin, sem nada. Então, não se esqueça aquele likezão na data, compartilha o vídeo com seus amigos, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva pra não perder os próximos vídeos de Mini World Block Art. Então, bora lá! Galera, eu vou ensinar pra vocês como se faz justamente esse separador de vários itens. Tem bastante baús aqui, que vai ser bem bacana pra vocês. Esse é um tipo de separador que é famoso no Minecraft, e eu quis trazer aqui no Mini World pra provar a vocês que dá pra fazer aqui, tá bom? Mas tem umas diferenças no Mini World também. E eu quero que vocês entendam como funciona esse separador, pra vocês entenderem pra que serve tudo isso aqui, todo esse sistema que eu fiz nesse lugar, tá? Primeiro, o ponto chave, o que faz separar os itens é justamente o funil. E eu até falei pra vocês no Mini World Hardcore, não sei se eu vou liberar isso aqui depois, de preferência seria legal liberar esse vídeo aqui depois que eu fiz lá no Mini World Hardcore, mas o ponto principal é justamente essa energia. Vocês podem ver aqui no funil que tem essa roletinha aqui, que quando ela tá ativada, ela fica assim, e quando ela fica desativada, ela fica dessa forma aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ativada, desativada, né, e ativada. Quando ela está, vamos pegar qualquer item que seja aqui, quando ela está desativada, você pode colocar qualquer item aqui que ela vai pro baú, certo? Ela vai pro baú. Mas se eu ativar aqui e colocar um item pra cá, ela não vai pro baú, ela fica parada. Então aqui, que é o ponto do separador, que eu vou mostrar pra vocês já já, tá? E pra vocês separarem os itens, vocês vão precisar basicamente de sticks, ou também pode ser pedra. Eu prefiro que seja essa barra de madeira, porque a barra de madeira é um material fácil e é barato de se fazer na sobrevivência. Mas, também vocês podem usar abóbora, abóbora eu percebi que ela é um peso diferente, ela tem um peso diferente do que a pedra e também a barra de madeira. Quando eu coloco uma abóbora em cada um desses itens, tem que ter abóbora em cada um desses slots, e esse primeiro slot tem que ter justamente o material que você quer que seja filtrado, aquele item que você quer que fique no seu baú, tá bom? Então pra isso, por exemplo, eu fiz esse esquema aí da abóbora dessa forma, igual aqui, esse daqui de cima, que seria o nosso filtro. Quando eu colocar nesse baú aqui de cima, o que? A cenoura? A cenoura vai cair e vai vir até aqui. Só que nesse caso aqui, a cenoura vai chegar até o 41, quando chegar no 42, vai cair aqui nesse baú. Tá vendo, ó? Chegou 46, 39, 40, 41, ó, 2, e começou a cair. Tanto é que desativou aqui, lembra o que eu falei pra vocês? Que quando desativa, cai. E quando ativa, para de cair. Aí, ativou. Esse comparador serve justamente pra isso, pra ele ver quando o item chega até esse furio. Quando chegar na quantidade certa, que seria os 42, ele vai ativar e desativar justamente esse gerador de energia, tá bom? Ele vai ativar aqui e desativar ele aqui. Então esse é o filtro, justamente o filtro nessa outra parte aqui, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vocês entendendo a lógica disso aqui, vocês vão entender pra que serve todo esse sistema, tá? E também, isso aqui é o lixo, e esse aqui também é o lixo. Se eu colocar outros itens indesejados, por exemplo, vou colocar aqui pedra. Eu vou jogar pedra aqui, que é o que não tem nada a ver pra cá. Não coloque abóbora, porque abóbora é uma coisa que vocês, às vezes, vão precisar utilizar. Por isso que é melhor vocês usarem os sticks, né? As barras de madeira. As barras de madeira você não vai ficar usando, vai ficar separando, né? E aqui, ó, tá tudo vindo pra cá. Os rejeitos vêm pra cá e nada vem pra esse baú. Então vamos fazer aqui logo esse nosso filtro pra vocês entenderem, porque vai demorar um pouquinho. É melhor vocês já fazerem. Primeiramente, vocês vão colocar o que? Os baús. Ó, coloca um baú. Aqui no Miniorge não tem como colocar outro baú em sequência. Então pega esses aqui que vocês têm que desbloquear. Qualquer um que seja. Não é tão caro. Junta um pouco de feijão que vocês vão conseguir desbloquear isso aqui. Se vocês, caso, né, vocês não desbloqueiem, então deixa esse espaço aqui vago, tá? E aqui eu coloco esse baú, coloco mais esse outro baú. E aqui em cima, galera, infelizmente, não tem como eu apertar Shift e colocar os itens aqui. Então vocês vão ter que colocar essa pedra pra justamente clicar aqui aonde tem a pedra pra, enfim, fazer a outra parte do baú. Eu vou fazer três camadas igual eu fiz ali do outro lado, tá? Faço duas camadas. Aí eu coloco aqui de novo em cima. Eu coloco esse baú. Sempre tem que ser um baú desse daqui da caixa de armazenamento e o outro de madeira de frutas. Tem que ser sempre intercalado pra ficar um do lado do outro. Bom, depois de colocar esse aqui, agora, galera, vocês vão quebrar tudo isso. Vocês podem até colocar, deixar esse bloco aqui em cima que vai ser importante pra vocês usarem depois. Pega o funil e coloca o funil todos virados para o baú. Coloca todos, menos esse aqui, todos virados assim pro baú. Depois disso, galera, agora, vocês vão aproveitar e linkar aqui embaixo, tá? Igual eu fiz aqui. E vão colocar três camadas de bloco aqui pra frente. Três. Tá bom? Na frente desses funis. Depois que vocês colocarem na frente desses funis, vocês vão colocar aqui mais um, dois, três blocos. Quatro, né? Digamos, porque tem quatro baús. Quatro blocos. E aqui, mais um, dois, três, quatro. Pra que serve aqui nessa outra parte? Essa outra parte que vocês vão colocar, justamente, esse gerador de energia. Que aqui vai ser o nosso filtro. Se o filtro encher muito, ele vai cair nesse baú e vai cair aqui nesse outro baú, tá bom? Pra isso que servem esses baús aqui. Nessa outra parte aqui, vocês vão colocar, justamente, o fortalecimento de energia. E aqui em cima, vocês irão colocar o comprador. Mas, antes de colocar o comprador, esse bloco aqui, vocês vão usar ele depois. Mas, não precisa usar esse aqui agora. Coloca, justamente, esse bloco aqui. Porque a gente vai precisar, o quê? Colocar o funil virado pra lá. Coloca o funil virado pra lá, desse jeito. Pra que isso? Que é onde eu vou colocar o comprador virado pra o outro lado, tá? Tá vendo que o comprador tem uma bundinha? Isso aqui tem que encaixar, justamente, aqui. Pra que o comprador veja que tem item chegando, tá bom? Aí, coloca aqui. E, depois disso, é só vocês pegarem aqui o fio. Pode ligar o fio tudo aqui. Até aqui embaixo, tá? Ó, faz dessa forma. Pronto. Perfeito. O sistema já está feito. Primeiro, tem que fazer o sistema. Senão, vai ser difícil pra vocês colocarem o filtro. Eu falei pra vocês que o filtro vai ser aqui, né? Falei errado. O filtro vai ser aqui em cima, tá bom? Aqui nessa parte, que vocês vão colocar o que vocês querem separar. Tipo assim. Ah, eu quero colocar aqui sticks e mais isso aqui. Vocês podem até colocar, galera, um desse quadro pra vocês separarem. O chato do mini-word é o seguinte. Vocês vão ter que quebrar aqui. Vocês vão ter que colocar, justamente, um bloco aqui. Acho que eu não precisava ter feito isso. Precisava. Porque se eu clicar aqui, eu clico no baú. Eu queria poder apertar shift e clicar, mas no mini-word não tem isso. Beleza. Aí vocês colocam, justamente, esses itens. Frames, né? Acho que é o nome. É o quadro. Quebra aqui. E coloca de volta os baús que estavam lá. Por exemplo, coloquei aqui, coloquei aqui, aqui e aqui. Pronto. Como esse daqui eu quero que seja o quê? Aqui nesse filtro. Espera. Eu quero que seja a abóbora. Então, esse daqui vai ser o da abóbora. Esse outro eu quero que seja da cenoura. Esse aqui da melancia. E esse outro aqui, eu quero que seja da pedra. Tá bom? Se a gente deixar apenas um stick, não vai funcionar, galera. Vocês terão que colocar aqui 17. Olha lá. 16, 16. 17, 17, 17 e 16. Já já vou explicar o porquê que tem que ser. 17, 17, 17 e 16. Pode ser um pouco menos. Mas vou explicar que seria interessante vocês fazerem dessa forma. Lembra que eu falei pra vocês que precisava de um bloco aqui? É porque eu preciso ligar pra cá pra fazer justamente esse baú. Ó, fiz o lado errado. Pera aí. Eu quero fazer desse lado aqui. Pode ser qualquer lado. Eu quero fazer pra ficar igualzinho aquele outro ali. Eu preciso desse baú pra ser o rejeito, o lixo. Digamos, o que eu não quero separar vai ser jogado aqui. Tá? Por exemplo, eu não queria que fosse pedra. Eu quero que todas as pedras lixo venham pra cá. Pode ser também. A gente pode colocar outra coisa. Mas, nesse momento, eu tô fazendo diferente. E todos esses funils vão ser ligados a eles. E tem que ter um outro funil pra cá. Vocês podem até colocar um baú aqui em cima. Caso tenha um baú que, por exemplo, os homens selvagens vão colocar todos os itens aqui. A cenoura, a batata, mas não sei o que. Eu quero que tenha um baú aqui pra armazenar mais itens. Pra que eles também armazenem os itens aqui. Porque no funil eles não vão armazenar. Eu acho que não. Nunca tentei. Acho que não, tá? Então, tem que ter um baú pra levar até os outros baús, tá bom? Vai precisar de muito funil, galera. Esse aqui é um separador que vocês vão precisar de bastante ferro. Tipo, muito ferro. Minera pra caramba pra fazer esse aqui. Porque pra fazer um funil precisa do quê? De dois lingotes de ferro. E ouro também. Dois de ouro. Energia e interruptor. Feito isso, pronto. Já acabou aqui o nosso separador. Agora é só a gente separar justamente nessa parte aqui do meio. E colocar os itens que a gente quer. Esse aqui é a abóbora. Essa daqui é a cenoura. Vamos colocar a cenoura. Mais os sticks. Esse aqui também vai ser a melancia. Mais os sticks. E esse outro aqui é a pedra. Que tá na minha mão. E mais os sticks. O que que acontece se eu deixar assim? Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui bastante cenoura. Bastante cenoura mesmo. Ele vai chegar. Vai meio que bugar. Olha só. Ele vai chegar até 64. Não vai cair aqui ainda. Vamos olhar. 60 e 1, 2, 3 e 4. Chegou no máximo. Será que ele tá caindo? Ele não está caindo. Ele não veio pra cá, tá? Os itens vão vir justamente aqui embaixo. Tô olhando aqui em cima só pra ter certeza se tá indo certo. Galera, não vai cair. E pode ver que aqui ainda continua. Ele tá indo pra onde, gente? Pra onde o negócio tá indo? Ah, galera. Aí ele rejeita tudo, tá vendo? Os itens não estão descendo dessa forma. E eles foram totalmente rejeitados no baú lixo, tá? Então, pra isso, vocês vão ter que o quê? Acrescentar mais sticks. Quanto mais vocês acrescentam, tá vendo? Tá diminuindo ali as cenouras? Vai acrescentando. Foi aí que eu percebi que a melhor quantidade que deixa apenas uma cenourinha aqui, pra vocês não gastarem tanta cenoura, né? Pra que ter tanta cenoura aqui? Basta ter uma cenoura. Quando tiver com duas cenouras, vai cair no baú lá embaixo. Faz sentido, né, galera? Então, pra isso, olha. Vai colocando e vocês vão testando. A cada stick que eu coloco, diminui um. Então, pela lógica, vamos fazer mais sticks aqui. Eu digo bar de madeira, né? Vou colocar aqui mais... Pera. Ficou muito aqui. 16. 11. Se eu deixar tudo 16, ou 15, 15, 16, tá vendo? Tem ali, ó. 6. Se eu colocar mais um. Mais um, 1. E aqui fica com 2. E aqui, 17. Agora, galera, se eu jogar bastante cenouras aqui... Opa, joguei errado. Joguei errado, joguei errado. Sempre quando chegar 2, vai cair. Então, a gente economiza material. Cai tudo aqui. Quando esse baú encher, vai encher o baú de cima, que vai encher o baú aqui de cima. E até vai encher aqui, ó. Tá bom? Tá vendo que só ele que desativa? Agora, se eu jogar os outros, os outros também vai ser a mesma coisa. Pra isso que a gente precisa colocar... Ó, vou colocar abóbora. Ó, joguei aqui abóbora. Abóbora tá vindo aqui 2, 2, 2, até cair aqui no baú. E assim consecutivamente, tá, galera? Vai funcionar pra todos os filtros que vocês fizerem aqui. Então, de preferência, faça dessa forma. E como eu falei pra vocês, a abóbora é diferente. A abóbora, se você colocar uma abóbora aqui, ela gera 41. Mas eu não consigo fazer igual o outro. Pra ficar com somente duas cenouras. Eu até coloquei bastante. Tem que ter bastante abóbora. Eu não sei se colocando 64 abóboras funcionaria. Vamos testar? Ó, tá vendo aqui? Começou a diminuir. Eu tenho medo de isso prejudicar. Eu vou até tirar um pouquinho. E vamos colocar mais ou menos o mesmo tanto que a gente tinha feito. Ah lá, galera. Tá vendo? Eu coloquei menos do que o que tava antes. Não funciona. Ele cai tudo. Cai tudo. Até a abóbora começa a cair. Tá bom? Então, faça com o stick. Ou pode ser com pedra também. Eu já testei os dois. Com pedra também funciona. Então, faça com os dois que vocês quiserem. Os que vocês tiverem mais. Porque vai ter que usar bastante, né, galera? 17, 17, 17. E 16 precisa de bastante material. O melhor seria as barras de madeira. Galera, dá uma conferida nos vídeos. Vai estar aparecendo pra vocês. Que tem mais tutoriais. Que vocês podem aprender do Minho de Bloqueate. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau.